Música Bom, a primeira vez, o teste que eu fiz aqui com ela, eu não sei se deu muito bom Porque assim, pelo que eu vi, essa caixinha, ela tem que mexer e movimentar o grave lateral E pelo que dá pra entender, essa caixinha aqui, ela só é estéreo, como se ela só funcionasse E uns alto-falantes aqui na frente aqui dela, e esses da lateral aqui, é morto Mas vamos lá, vamos testar, eu pensei numa parada, eu vou colocar, eu já vi gente colocando um ovo Colocar um ovo aqui, vamos ver se esse bagulho vai bater Bom, espero que eu não esteja fazendo cacada, velho Que mano, se ela zoar, vai ser 25 pila jogada fora Agora vamos à verdadeira prova Será que ela bate ou não? Não sei Oi Bom, como as minhas expectativas já são corretas, eu já sabia que isso ia acontecer Ela não é boa, mano, a lateral dela é o alto-falante morto Na verdade não é o alto-falante morto Ela meio que, é como se fosse somente uma, sei lá, eu acho que ele segura, tá ligado O ar dentro da caixinha ou algo do tipo E na verdade o que faz o som, o que faz a batida E você viu que é muito ruim São alto-falantes estéreo que tem na frente O alto-falante estéreo é aquele tipo de alto-falante que ele só vai tocar Vai só falar, tá ligado? A batida mesmo que faz geralmente é um sub Que eu acho que é o que tem lá na caixinha da JBL original Aquilo lá pra ele fazer aquela movimentação na lateral Provavelmente é um sub E na frente da caixinha tem alto-falante estéreo Então formando um conjunto fica aquele som perfeito Que não é o caso da nossa caixinha aqui Que é por 25 reais também, né mano? Aí os caras falam Pô, você quer que a gente coloque tudo isso em 25 pila Meu querido, tchau, tchau Então vamos lá, mano Agora eu não sei se eu faço Eu tô um pouco com medo O teste, se ela é resistente à água Que nem tá mostrando na caixinha Vou tentar fazer esse teste aqui Peraí Bom família, eu resolvi não fazer o teste E vou falar o porquê E a lógica dos fatos De eu não querer fazer esse teste Se fato é porque a Amanda veio e tá comendo danone Não, então não é isso não Mas é o seguinte Eu vou enquanto eu falo aqui pra você Aí vai aparecer aí o motivo real do que eu não vou fazer Primeira coisa que eu não vou fazer, mano Porque assim, a parte de trás dessa caixinha Ela tem umas aberturas de cartão SD, USB Na frente dela aqui Ela dá de cara com o alto-falante Ou seja, se eu fosse fazer o teste em uma caixa dessa Provavelmente ela ia parar com certeza, mano Porque ela vai entrar água por essas partes aqui da caixinha Pode ser que na lateral ali onde eu coloquei o ovo Ela não fez nada Porque ali é tampado, tá ligado? Então ali tipo, não chega a entrar água Mas a parte da frente dela Em excesso E a parte de trás Que é onde tem esses plugzinhos É fato, mano Vai parar a caixinha Então se você comprou Pensa um pouco pela loja Será que descompensa você fazer esse teste? Porque é uma coisa que realmente vai parar, mano Não hoje Pode ser que hoje ela funcione ainda Mas amanhã Sua caixinha A longo prazo já era Então é isso, mano Eu vou resolver parar por aqui Fiz aqui só algum teste básico rapidão Vai lá ver se você quer Se compensa ou não compensa Se você quiser mais alguma coisa desse tipo Eu trago E é isso, mano Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Oi Que desgraça Ah tá Esqueci Deixa o like Compartilha Basta pro amigo seu Que quer comprar uma caixinha dessa Que falou pra você assim Ah não Essa caixinha é resistente Ela é a mesma coisa É porque não sei o que Não sei o que lá Não sei o que lá Não sei o que lá Agora você já sabe Então agora eu tô aí do mesmo Fui Que desgraça Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma